Música Um grupo de trabalho formado por entidades ligadas ao meio ambiente esteve reunido para a elaboração de uma portaria que regulamenta o manejo da cabruca. O decreto que regulamenta a gestão florestal no estado foi publicado no início deste ano. O grande objetivo da política de pagamento por serviços ambientais é a conservação da biodiversidade através do pagamento de serviços ecossistêmicos. O que é isso que eu acho que é o mais importante para que seja entendido? Nós temos hoje na sociedade baiana, nas propriedades rurais, grupos urbanos, outros grupos rurais que prestam determinados serviços de conservação. Por exemplo, um agricultor que tem a preservação de uma nascente importante de água porque ela está preservada, o seu entorno está preservado, porque ele tem um manejo desse entorno de forma sustentável, ele permite que essa nascente produza água o ano todo. Então ele presta um serviço ecossistêmico porque ele garantiu a preservação daquele recurso, daquela nascente que beneficia o uso para abastecimento humano, para desidentação de animais e os vários usos econômicos que são dados pela água. Outro exemplo, um agricultor pequeno, e aí preferencialmente agricultura familiar, aqui nesta região até 80 hectares, que preservou um remanescente florestal importante, que tem aí ocorrência de espécies ameaçadas, que possui espécie ameaçada, que tem matrizes de semente importantes, que tem um valor muito grande para a questão de combater os efeitos nocivos de mudanças climáticas. Esse cidadão também merece receber um pagamento que ele está prestando um serviço à comunidade. No caso específico do produtor de cacau, nós queremos incluí-lo, através do sistema agro-silvocultural Cabruca, nós queremos incluí-lo como um dos beneficiários do programa, se ele tiver o manejo dentro de determinadas condições previamente estabelecidas, que garantam realmente a prestação de serviços ecossistêmicos em relação à água, em relação ao clima, em relação à conectividade de duas áreas de mata atlântica preservadas, enfim, que garantam a reprodução de espécies, a cadeia alimentar das espécies. Então, na verdade, o que se quer? criar uma condição e incentivar o desenvolvimento de atividades econômicas, tanto urbanas quanto rurais, que beneficiem aquelas situações que trabalham o princípio do desenvolvimento sustentável, que associem a produtividade e a produção à preservação do meio ambiente, que consigam fazer aquilo que a gente chama de desenvolvimento sustentável. A intenção do grupo foi definir como o produtor rural fará para aderir ao programa, ser beneficiado e poder fazer um manejo adequado desse sistema, tendo em vista o aumento da produtividade de cacau na região sul da Bahia. Aprovado o regulamentar da lei, nós estamos iniciando o processo de regulamentação da mesma, pretendemos concluir a regulamentação até a metade do ano. Obviamente que o processo de regulamentação implicará uma série de consultas aos setores da sociedade toda, e os critérios de seleção, de inscrição dos possíveis beneficiários desse programa serão definidos aí. Mas, em linhas gerais, a gente tem algumas ideias. Primeiro, o cidadão terá que se inscrever, será que pedir o reconhecimento em cima de determinados critérios que serão definidos. Terá uma comissão do Estado que analisará essa situação para ver se se enquadra, se se encaixa naqueles critérios previamente estabelecidos. Além disso, nós teremos, porque a lei assim o determina, e nós queremos que seja assim, nós teremos um conselho estadual de acompanhamento com o envolvimento de setores da sociedade, do governo, setor econômico, que acompanhará a execução do programa. Então, na verdade, os critérios, o detalhamento dos critérios para pagamento, eles estão sendo construídos ainda no regulamento do decreto. Nós acreditamos que, desta forma, a gente pode estabelecer uma compensação ambiental importante e o agricultor terá vantagem, sim, de ter atividades econômicas associadas à preservação ambiental.